Música Está no ar o minuto da Câmara Municipal de Santa Maria. Confira agora as notícias da semana. A Câmara participou da quinta edição da Balada Inclusiva. A festividade, que tem como público-alvo pessoas com deficiência, reuniu cerca de mil participantes. Na ocasião, o prefeito de Santa Maria, Jorge Possobon, sancionou a lei que inclui no calendário oficial do município a Balada Inclusiva. Na última terça-feira, os vereadores integrantes da Comissão de Saúde e da Comissão Especial, que trata do bem-estar dos idosos, estiveram no lar das vovozinhas. As comissões haviam recebido denúncia de possíveis cobranças indevidas de exames médicos por parte de um laboratório da cidade. Já em reunião no dia 18, na Câmara, os parlamentares ouviram representantes de laboratórios da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Os vereadores aprovaram por unanimidade projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o município a contratar dois financiamentos para obras de infraestrutura. Juntos, os projetos de financiamento somam R$ 78 milhões. A discussão e a votação da matéria aconteceram na sessão plenária do dia 18 de outubro. Também na sessão do dia 18, houve a posse de Alex Barcelos Monayar, vereador suplente que assumiu interinamente a cadeira do vereador Luciano Guerra. Guerra apresentou denúncia de infração político-administrativa ao prefeito de Santa Maria e, pelo regimento, não pôde participar na referida votação. A denúncia foi rejeitada pelos parlamentares. Dentro das atividades do outubro rosa, a Câmara promoveu a Oficina de Conscientização da Saúde da Mama na última quinta-feira. O evento foi produzido pela Comissão de Saúde e ministrado pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, Youtube e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania!